Hoje cê tá que estralha, os cara que é canalha Que come e manda macha, aí cê não me acha, aí cê não me acha Só não se ilude na vivência que ela tá proporcionando Várias influencers, influência me ligando Mal vivo do Wig, ela falou que me viu Com duas gostosas no meu colo rebolando Coloquei meu nome no mapa, acertei GPS Hoje ela não vai me achar, nem se tiver car system Eu tô no modo avião, desliguei a internet Já sei como vou acordar sempre com vários prints Hoje cê tá que estralha, os cara que é canalha Que come e manda macha, aí cê não me acha, aí cê não me acha Apelida do menor chefe, confunde outro universo As plataformas, ressarce dólares em excesso E de peão os cordão maciçado e fete Sou feio de amor, não é da hora Ativei o modo igual me lembrei Coração petrificado em pó, peguei pão e voou No peito só o jacaré e as cordas Casei com a noite, com as festas, com as quenga, com as novas Divorciei do amor e casei com as gostosas E se caso me harem surtar, nem vou me importar Cê teve suas chances, não sobra aproveitar Só porque eu tô de bambu, vovo Nike dos novas Acharou que eu ganhei na quina, tô bem desenvolvido Acharou que eu ganhei na quina, tô bem desenvolvido Acharou que eu ganhei na quina, tô bem desenvolvido Hoje cê tá que estralha, com os cara que é canalha Que come e manda macha, assim cê não me acha, assim cê não me acha É que eu te dei meu coração, cê só me fez de burbu Agora que eu já superei, cê quer me procurar Avisei pra tomar cuidado, calei do retorno Um dia vai ter que colher tudo que cê plantar Tudo que cê fez eu passar, cê vai passar um dia Isso te assustou, tranquiliza, tenta imaginar Que eu tentei te dar, mas você só mentia Vou descontar nas suas amigas, mas vai te contar Hoje cê tá que estralha, com os cara que é canalha Que come e manda macha, aí cê não me acha, aí cê não me acha Hoje cê tá que estralha, com os cara que é canalha Que come e manda macha, aí cê não me acha, aí cê não me acha Hoje cê tá que estralha, com os cara que é canalha Que come e manda macha, aí cê não me acha, aí cê não me acha